Bom dia, Hebert Andrade, bom dia ouvintes da Rádio WA, Tenente Quatroca falando diretamente do 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária que atende aqui os municípios de Iturama, Campina Verde, Limeira do Oeste, União de Minas e Carneirinho, trazendo uma retrospectiva, um balanço do que foi a Operação Carnaval Seguro realizada pela Polícia Rodoviária Estadual aqui em Iturama. Hebert, nós, como já havia dito no pré-carnaval, estaríamos aí reforçando o policiamento nas rodovias da nossa região, principalmente nos municípios de Iturama, Carneirinho e Campina Verde, com a finalidade de garantir aí que os foliões pudessem ir e vir a festas de forma segura e que não houvesse acidente na rodovia. E assim foi feito, colocamos nossas viaturas nos trevos das cidades, patrulhando as rodovias de forma aí que o folião visse, tivesse contato com nossas equipes e que nós pudesse realmente evitar acidente. Realizamos as brisleis secas, que combinou aí com mais de 70 motoristas autuados na questão de álcool e direção. Então, nesse carnaval do dia 21 ao dia 26, mais de 70 motoristas foram autuados porque dirigiram e fizeram uso de bebida alcoólica. Desses 70 motoristas, 7 deles foram presos, porque constatou o crime de embriaguez ao volante, tiveram suas CNHs recolhidas e foram autuados em um valor acima de R$ 2.900. Mas graças a Deus, essa ação de fazer a Blitzley seca na rodovia garantiu que não tivéssemos nenhum acidente com vítima no carnaval que tivesse relação com a festa de carnaval. Então, nenhuma pessoa se feriu na rodovia, não perdemos nenhuma vida na rodovia por conta da festa do carnaval. Então, é uma vitória para o quarto pelotão e também uma vitória para a sociedade. Porque a nossa intenção é que realmente as pessoas não se envolvam no acidente, é de reduzir a zero mesmo o acidente na rodovia. E se Deus quiser, 2020 fecharemos com zero acidente com morte na nossa rodovia. Estamos no mês de março agora, iniciando o mês de março. E graças a Deus, janeiro e fevereiro não tivemos nenhum acidente com morte em nossas rodovias. Um bom dia a todos, bom dia ao Erbit Andrade.